Olá, tudo bem? Muitos pacientes, depois que tem uma crise de cólica renal, querem entender um pouquinho mais de como funciona, onde está, por que uma pedra se forma dentro do rim. Eu vou convidar vocês, para poder entender um pouquinho melhor, eu vou convidar vocês para entrar dentro do rim agora, no modelo esquemático que eu mesmo preparei para vocês, para vocês entenderem como funciona a formação da pedra e como é que funciona o mecanismo de filtração do sangue pelo rim. Tá bom? Vamos entrar lá e vamos ver. Aqui dentro do rim, nessas regiões um pouquinho mais escuras, é onde o sangue chega, ele é filtrado e então é produzida a urina. A urina então é jogada aqui para dentro desta região, que nós chamamos de pélvirenal, tá? E aí ela escoa para o canal que vai transportar a urina lá para a bexiga, tá? Esse canalzinho é chamado de ureterno. E é nessa região da pélvirenal que se formam os cálculos renais. Os cristais de oxalato de cálcio começam a se agrupar, eles começam a se juntar. E então dá início à formação da pedra no rim, que fica aqui nessas regiões chamadas de cálices renais, essas regiões menorezinhas. Espero que você tenha gostado da explicação, que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu acabei de explicar para vocês, pode deixar aí nos comentários, pode mandar uma pergunta que eu vou responder. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição um link para o meu site. Lá você pode encontrar diversos artigos sobre esse tema, ler, entender e se aprofundar sobre esse assunto. Vou deixar aqui também um linkzinho para você assistir. É um vídeo de quando a gente indica a cirurgia, quando a gente tem que indicar a cirurgia para retirada de uma pedra no rim. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, no mais um obrigado.